Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Orlando Mega Anúncios aí E aí pessoal, gostaria de ser bem-vindo no nosso canal aí, estamos dando mais um anúncio aí Esse lindo tênis aí, Outstar aí Tem várias cores, vários modelos aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó pessoal, várias cores aí, vocês se interessarem aí, ó Vale anúncio site OLX, é encontrado com a loja, né, tudo deletinho E pessoal, lembrando que esses anúncios são todos de OLX, né Ó, na cor azul, né Essa, é, tênis Outstar, né, marca Outstar E, como vocês podem ver, a cor que você tiver a preferência, né Tá aqui, ó Eles preferem um preto, né, um verde, um azul, né Mas são todos muito bonitos, né São todos resistentes, pela foto, né, dá pra ver que são bem feitos Né E pessoal, essa cor branca aqui, ó Ficou legal, muito legal mesmo, né Vocês podem observar aí Né Tive várias cores de rocha, né Você pode ficar até indeciso, né Mas são todos muito bonitos, são muito top, né E vamos ver a descrição aqui do proprietário, né Da loja É, o valor dele é R$110,00 A OLX Star Plataforma, né É, teve o número 34 ao 39, né E ele colocou aqui Faça sua entrega nas estações rodoviárias e É, do metrô e estação, né É, aceita picos de dinheiro, né É, do feminino Esses são calçados femininos E está localizado no município de Salvador, né Bairro Pernambuense Eu acho que aí deve ser isso na Bahia, pessoal Quem tiver interesse aí, ó Esses tênis aí Eu mostro aqui a vocês de novo, ó Quem tiver interesse aí Vai lá no site, né Na página da Bahia E nos contato aí com o proprietário, né Dessa loja aí Quem acha As coisas a escolher aí, ó Várias coisas muito legais aí, pessoal E Seja bem-vindo ao canal Se inscreve aí, né Deixa seu like E vamos lá, pessoal Vamos para mais uma E vamos lá, pessoal E vamos lá, pessoal